Beba com um canudo. Seque com um secador. Esprema com uma esponja. Ou jogue pra fora. Confira o novo desafio hilário de Como esvaziar uma piscina. Eu vou alcançar você. Não, eu vou ganhar. Vá embora. Me dê o controle. Você está estragando tudo. Estou prestes a vencer. Crianças, pedi pra vocês esvaziarem a piscina. Me deem os controles. Vocês podem pegar eles de volta quando a piscina estiver vazia e seca, entenderam? Agora temos um novo desafio. Quem consegue drenar a piscina primeiro? Eu adoro me bronzear. Mas alguém continua bloqueando a minha luz. O que está acontecendo? E pra onde meu irmão está indo? Água limpa e fresca. Venham, venham todos. Que tamanho? Pequeno ou médio? Pegue os dois. Então é pra aí que meu irmão está levando a água da piscina. Ele está vendendo. Esse sorvete é delicioso. Tive uma nova ideia. Vou precisar de uma colher maior. Estou a caminho. Tira água da piscina com uma colher leva muito tempo. Mas é divertido. De onde isso está vindo? Está chovendo? Um, dois, três... Mabel! Ups! Essa é uma péssima ideia. A água não está acabando. Canhão! Que grande splash! Essa é uma ótima ideia na verdade. Podemos jogar toda a água da piscina pra fora. Vamos tentar todos os tipos de mergulhos que podemos imaginar. Virado, pra trás, plano. Como uma árvore. Como uma menina. E aí, cara? Devolvo a minha noiva. Ok. Com uma garota diferente. Ei, você! Vem aqui. Com o cara da câmera. Não é tão ruim assim. Posso tirar água da piscina usando meu próprio corpo. Hum! Olhe pra toda essa comida. Eu só preciso aumentar a minha massa. Mais rápido. Eu amo pizza. Posso sentir minha barriga crescendo e movendo mais água. Ufa! Estou cheio. Nesse ritmo, eu não vou nem conseguir sair daqui. Eu preciso secar meu cabelo. Mãe! Realmente preciso do seu secador de cabelo emprestado. Obrigada! O quê? Época de cheias. Mas o secador de cabelo vai cuidar de toda a água. Mas podemos ter que esperar até o próximo verão para que funcione. Vamos verificar a quantidade de água. Não tá tão ruim. Eu pensei em uma ótima estratégia. Se eu encher um balde de água, vai ter menos água sobrando na piscina. E aqui está o resultado. Um galão a menos. Preciso mostrar pra minha mãe. Corre, irmãozinho! Vamos ver como esse balde funciona pra você. Mãe! Olha! Eu sei como drenar a piscina. Basta mergulhar o balde na água e... Ups! O balde tem um buraco. E se eu cobrir com o dedo, tudo bem. Por que você quebrou meu balde? Me desculpe, mamãe. Ei, maninho! Tira uma foto minha na piscina, por favor. Vou posar como uma modelo. Ok, Mabel. Faz uma pose. Finja ser uma sereia. Vamos tirar uma foto com o meu cabelo saindo da água. Ok? Vou conseguir um melhor ângulo. Uau! Tem tanta água em seu cabelo. Essa é uma boa ideia. Posso tirar água da piscina usando meu cabelo. Tipo um golfinho. Ups! Está molhado. Crianças? Vocês de novo? A piscina ainda está cheia. Não funcionou. Hum! Limonada refrescante. Deixa eu experimentar. Não! Pegue a sua! Tudo bem. Mas eu tenho uma nova ideia. Eu vou beber a piscina. Um canudo gigante como esse vai me ajudar a fazer isso de uma vez. Uf! Bebi limonada demais. Eu preciso ir ao banheiro. Assim é melhor. Ah não! Ai! Isso é nojento! Só estava brincando, idiota! Esse vidro precisa ser limpo. Mãe! Sua esponja? Claro! Obrigada! Prazer em conhecer você. Eu sou a Garota Esponja. Meu super poder é absorver a água da piscina. Primeiro, vou nadar. Depois, tiro cerca de meio galão de água da piscina. Foi tão fácil! Como você pode aumentar seu peito e drenar a piscina ao mesmo tempo? Escondo algumas esponjas em seu maiô. Ah não! Meu peito esfolheu muito rápido! A esponja não vai me decepcionar. Ótimos resultados! Tipo isso. Só um pouco mais. Meu sistema com certeza vai funcionar. O que é isso? Você está tentando ser um bartender de novo? Esse é um anjo, mãe! Olha que lindo! Mabel está relaxando em uma cadeira de balanço. O que dá uma ideia ao irmãozinho dela. A física está do meu lado. Posso balançar a água da piscina e ela vai sair sozinha. Vamos arrasar! Essa vai ser uma grande onda! Vamos lá! Faça grandes ondas! É como um tsunami bem aqui na nossa piscina. A água está saindo sozinha. Ter água é melhor do que ficar vazio. Mabel teve uma ideia perfeita para uma festa. Enche os balões com água da piscina. Festa na piscina! Yey! Você não entendeu minha ideia, hein? Aqui está a segunda parte do plano. Surpresa! Hey! O que eu devo fazer? Oh! Mãe! Você me deu uma ótima ideia! Minha planta favorita! Quem você deveria ser? Um inseto? Vou pegar emprestado o seu pulverizador. Obrigada, mãe! Esta palmeira precisa ser regada. Não dá para perceber que ela está morrendo de sede. Espere por mim, palmeira! Vamos começar a regar a palmeira direto da piscina. Tem tanta água! Seria o suficiente para uma estufa inteira. A palmeira está crescendo bem na frente dos meus olhos. Minha palmeira? Ai, pequenina! Você cresceu tanto! Isso é tão incrível! Ufa! Conseguimos! A piscina está totalmente vazia! Ah, não! Começou a chover! Ai, que azar! Agora a piscina está cheia de água! E nunca mais vamos ver nossos controles de videogame! Mãe, mãe, deixa a gente jogar! Vocês não esvaziaram a piscina! O controle é meu! Mãe, 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 mãe Gostou das nossas ideias para esvaziar uma piscina? Então comente abaixo e nos diga de que ideia você gostou mais. Beber pelo canudo, secar ou vender água da piscina? E galera, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho. Não perca nenhum novo vídeo hilário de Uhul!